Tado como uma garotinha! Oi, 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 oi! Um verdadeiro Sayajin! Sempre ri quando fazem cócegas! Isso é verdade, sabia? Ah, papai! Ah, bichinha! E quem é você? Sou o Katarroto! Eu sou o verdadeiro Super Sayajin! Super Sayajins não passam de lendas! Você vai ver, Freezer! Eu sou mais forte do que uma formiga! Se uma formiga fosse desse tamanho... Você tá me zoando! K-K-Katarroto! Quanto eu... Quanto eu era apenas um garotinho! Ele não me convidou pra festa de aniversário dele! Você é um monstro, Freezer! O bolo tava uma delícia! Katarroto! Mostre para ele O que é ser um Super Sayajin lentário! Ah! Morri! Freezer! Ah! Ah! Meus ouvidos! Ah! Finalmente! Acabou!